A estátua Zizia é referência na produção de estátuas em fibra de vidro sob encomenda, inclusive as gigantes. Há mais de 20 anos atende pecuaristas, empresas e prefeituras em todo o Brasil. A estátua Zizia também oferece relíquias automotivas para locação. O trabalho mais recente foi a estátua de Nossa Senhora de Abadia, de 10 metros, enviada para Taguatinga, no Tocantins, demonstrando a versatilidade e o compromisso da empresa em entregar peças de alta qualidade.